Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de ciências. Vamos lá! No nosso roteiro de hoje vamos ver a matéria da terra, os estados físicos da matéria, mudança de estado físico da água e a mudança de estado de outros materiais. Vamos lá? A matéria da terra, para começar, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então pode ser seres que têm vida e também o que não é vivo. A matéria é dividida em duas partes, a matéria orgânica e a matéria inorgânica. A matéria orgânica é a parte dos seres vivos. A matéria inorgânica é tudo que não tem vida, ou seja, água, ar, rochas e tudo que é produzido pelo homem. Bom, a quantidade de matéria que existe hoje na terra é praticamente a mesma quantidade de matéria que existia quando o planeta foi formado, há 4 bilhões e meio de anos. A matéria vem sendo constantemente transformada pela ação da água, do calor do sol, dos ventos e dos processos que ocorrem no interior da terra. Bom, são muitas transformações que vêm acontecendo no planeta. Por exemplo, as montanhas são desgastadas, há rios que já secaram, que estão secando. Então, essas transformações vêm ocorrendo ao longo do tempo. Os estados físicos da matéria são três. Sólido, líquido e gasoso. No caso do estado sólido, temos, exemplo, pedra, madeira, ferro, computador, televisão, caderno e outros. No estado líquido, temos água, shampoo, perfume, refrigerante, óleo, leite e muito mais. É importante saber que no estado líquido, a matéria não possui forma definida, mas ela pode assumir a forma do recipiente. Por exemplo, se a gente coloca a água em um copo, a água vai tomar a forma do copo. No estado gasoso, temos ar, gás de cozinha, vapor d'água e outros. No estado gasoso, também a matéria não tem forma definida. Bom, temos aqui um exemplo, uma imagem, onde temos os três estados da matéria. Aqui, a nuvem, que é vapor, a matéria, que é a água no estado gasoso. Ali, temos a água no estado líquido. E aqui, temos as rochas, que é a matéria no estado sólido. Tudo bem? A água, por exemplo, existe nos três estados, sólido, líquido e gasoso. O gelo é a água no estado sólido. Vejam aí, o gelo, ele possui uma forma, que a gente coloca lá na forminha, e ele está em estado sólido. A água no estado líquido forma os oceanos, os mares, os rios. Por exemplo, a água no estado líquido é a que a gente bebe, que a gente toma banho, que lava os pratos, a roupa, tudo isso. A água líquida também forma as nuvens. Elas são um conjunto de gotinhas suspensas no ar. E quando a água está na condição de vapor, quando ela é vapor, ela está no estado gasoso. Nesse estado, ela é invisível e determina a umidade do ar. Ou seja, quanto mais vapor d'água no ar, mais úmido é o lugar. Bom, as matérias, elas mudam o seu estado físico. E um dos melhores exemplos para a gente estudar esse assunto é a água. Então, por isso, vamos ver aqui as mudanças de estado físico da água. Temos aqui a solidificação, uma forminha de gelo. Por quê? Quando a gente coloca a água no congelador ou no freezer, onde tem uma temperatura bem baixa, ou seja, é bem frio, a água acaba se transformando em gelo. Então, ela passa do estado líquido para o estado sólido. Esse é o processo de solidificação. Ali, temos a fusão, um gelo derretendo. Por quê? Quando a gente tira o gelo do congelador, depois de um tempo, ele começa a derreter. Isso acontece por quê? Ele sai de um lugar frio, ou seja, com a temperatura baixa, e vem para um lugar mais quente. Esse é o processo da fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui temos a vaporização, com a chaleira e a fumacinha saindo. Por quê? A água, ela ferve e começa a vaporizar, ou seja, ela se transforma em vapor d'água. Isso ocorre por causa da temperatura bastante elevada, ou seja, quente. E tem também, assim, a vaporização. Ela ocorre, por exemplo, quando a gente estende uma roupa molhada, a roupa seca, né? Por quê? Essa água, ela evapora, só que é um processo lento. Então, por isso a gente chama evaporação, no caso, de uma vaporização lenta. Temos também a condensação, que ocorre assim. Esse vapor d'água, quando ele encontra uma temperatura mais baixa, ou seja, uma temperatura mais fria, ela ocorre a condensação. Como é? Ela se transforma em gotinhas de água, e é assim que é formada a chuva. Para fixar melhor, vamos ver. Solidificação é a passagem da matéria do estado líquido para o estado sólido. Fusão, passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Vaporização, passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. Condensação, passagem da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, a água passa de um estado físico para o outro por causa da mudança de temperatura. Ou seja, como nós vimos, se a gente coloca a água em um lugar muito frio, ela fica sólida, que é o gelo. Se é uma temperatura muito quente, ela fica gasosa, que acontece a vaporização. Existem outros materiais também que mudam o seu estado físico. Um exemplo que nós temos é o mercúrio. Ele, em temperatura ambiente, tem a sua forma líquida. Por exemplo, aqui temos um termômetro. Esse líquido vermelho que sobe é o mercúrio. Não sei se vocês já viram, mas existe o termômetro de mercúrio, que a gente coloca para saber se está com febre ou não. O volume do mercúrio líquido, ele varia a depender da temperatura. É por isso que quando a gente coloca o termômetro embaixo do braço para saber se está com febre, se a gente estiver com febre, esse líquido vai subir e vai dizer, por exemplo, que a gente está com 38 graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura do nosso corpo está elevada e a gente está com febre. Já o mercúrio, em seu estado sólido, para ele atingir esse estado, ele precisa estar em uma temperatura muito fria, que é 39 graus Celsius negativo. Isso é muito frio e ele fica assim. Mercúrio tem essa aparência prateada. Já o mercúrio, em seu estado gasoso, ele é utilizado para a fabricação de lâmpadas, por exemplo. Existem outros materiais também que sofrem mudança de estado físico, mas em condições de temperatura diferente do mercúrio. Enquanto o mercúrio, em temperatura ambiente, está em estado líquido, o ferro, o cobre, o ouro, em temperatura ambiente, está em estado sólido. Esses metais, ferro, ouro e cobre, para atingir o estado líquido, precisam ser submetidos a uma temperatura muito elevada, ou seja, muito quente. Bom, eu falei em graus Celsius. E o que é graus Celsius? É a escala de medida de temperatura. Essa é a escala que utilizamos aqui no Brasil. Ou seja, toda vez que a gente falar em temperatura, estamos falando em graus Celsius. Não, posso voltar essa parte? É porque eu usei a gente e depois nós. Bom, eu falei em graus Celsius. E o que é isso? É a escala de medida de temperatura. Isso significa que toda vez que falarmos em temperatura, estamos falando em graus Celsius. O símbolo do grau Celsius é essa bolinha elevada em um C de Celsius. Bom, cada material tem o seu ponto de fusão, ponto de ebulição. No caso da água, que é assim, nós temos uma escala dessa temperatura. O zero fica no meio. Para cima, a gente começa a contar um, dois, seis. E quanto mais sobe, mais quente é. Por quê? Para cima é positivo. Para baixo é negativo. Então, quanto mais desce, mais frio. Existem outros materiais também que sofrem mudança de estado físico, mas em condições de temperatura diferente do mercúrio. Por exemplo, tem o ferro, o cobre, o ouro, que também são metais, como o mercúrio. Mas enquanto o mercúrio, em seu estado, em temperatura ambiente, está em estado sólido, o ferro, o cobre, o ouro, em temperatura ambiente... Não, eu errei. Enquanto o mercúrio... Na hora que você... Você não precisa olhar para a louca, você só vira para a TV e segura, é o toque dela, entendeu, Lucas? É. Tá. Vai virar. Vai ficar e para, né? Aí ele vai entender. Tá bom. Entendeu. Enquanto o mercúrio, em temperatura ambiente, está em estado líquido, O ferro, o cobre, o ouro, em temperatura ambiente, está em estado sólido. Esses metais, ferro, ouro e cobre, para atingir o estado líquido, precisam ser submetidos a uma temperatura muito elevada, ou seja, muito quente. Bom, eu falei em graus Celsius. E o que é isso? É a escala de medida de temperatura. Isso significa que toda vez que falarmos em temperatura, estamos falando em graus Celsius. O símbolo do grau Celsius é essa bolinha elevada em um C de Celsius. Bom, cada material tem o seu ponto de fusão, ponto de ebulição. No caso da água, que é assim, nós temos uma escala dessa temperatura. O zero fica no meio. Para cima, a gente começa a contar um, dois, seis. E quanto mais sobe, mais quente é. Por quê? Para cima é positivo. Para baixo, é negativo. Então, quanto mais desce, mais frio é. O ponto de fusão da água é zero graus. O ponto de ebulição, que é quando a água começa a ferver e vaporizar, é de 100 graus, ou seja, um grau muito elevado. Nas cidades, tem, assim, é um termômetro digital, onde a gente vê a hora ali e vê a temperatura do lugar. Como esse aqui, ó. Isso aqui significa o quê? Quando essa foto foi tirada, esse lugar estava com 36 graus Celsius naquele momento. Entenderam? Então, vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam direitinho. O que é matéria? Responda aí rapidinho, que eu sei que vocês já estão espertos. Vamos ver? Matéria é tudo aquilo que ocupa no lugar, no espaço, ou seja, seres vivos e também não vivos. Dois. Complete as frases aí. Essas matérias aqui, o ar, a pedra, o refrigerante, o óleo, o livro, estão em que estado? Respondam aí rapidinho e vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. O livro é matéria no estado sólido. Certinho aí? Vamos em frente. Três. Como podemos definir? Defina aí. Solidificação, fusão, vaporização e condensação. Eu sei que vocês já estão super espertos, então respondam rapidinho que a gente já vai conferir. Vamos conferir agora. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Tudo bem? Acertaram tudo? Então, muito bem. Conclusão, o que vimos na aula de hoje? A matéria da terra, os seus estados físicos, os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Vimos as mudanças de estado da água, a solidificação, fusão, vaporização e condensação. Vimos a mudança de estado de outros materiais e utilizamos, como exemplo, o mercúrio. Vimos também algumas considerações sobre graus Celsius, que é a escala de temperatura que utilizamos aqui no Brasil. Então, toda vez que se fala de temperatura, são graus Celsius. Essas são as nossas referências. O livro do IBEP da coleção Eu Gosto Mais, que vocês podem buscar. Então, espero que vocês tenham um lindo dia. Continue estudando bastante. A nossa aula de hoje termina por aqui. Nos vemos na próxima aula.